Você tem algumas histórias muito loucas também, assim? De acidente? Não. Ah, não. Ele tem uma história que ele tem que contar. Qual? Ele era Patati e Patatá. É. Como assim? Você era um do grupo lá deles? Não. O João de Miritique, você acha que... Vamos contar Patati e Patatá. Não, era um amigo meu que fazia as roupas e tal. Ele falou, vamos tentar viver a vida, sabe? E eu era o Patatá e meu irmão era o Patati. Entendi. Mas... Mas o quê? Quem era que fazia a voz do Patatá e Patatá? Eu fazia a voz do meu irmão e a voz do Patati. O que eu fazia? Ei, pessoal, eu sou o Patati e eu sou o Patatá. E juntos nós somos a maior dupla de palhaços do Brasil. E eu fazia a voz do meu irmão e a minha. Ele era tipo... Você era um ventríloco do teu irmão na apresentação? Mais ou menos. O meu irmão é pastor, cara. Então o meu irmão, ele tinha a dicção do meu irmão. Ele brincava, alô, criançada, quem quer aceitar Jesus? Ele falava, alô, dá glória pra cima. Quem quer brincar de bola? Então eu tinha que... E o meu irmão também sempre foi mais malandro nisso, mas ele nunca foi muito fome. E o molequinho? Não, e as crianças, meu irmão. Pegava uma... Teve uma criança que o Patati tem uma flor na cabeça. Ele veio e deu uma porrada no saco do meu irmão. Que ele saiu gritando, é homem, é homem, é homem. E a criança, em festa infantil, parece que tem, sabe? Parece que botou um... Cheirou um quilo de açúcar refinado. Ela vem trincada. Tio, tio, deixa o microfone. E eu aqui, de Patati pra Tata. Tentos da energia, Tata da correção. E a cantina, deixa o microfone, deixa o microfone. Só um minutinho, Titi tá trabalhando. Por isso que veio o nome do podcast. O nome do podcast é só um minutinho pra fazer essa história. É por causa disso, que eu ia ficar... É um minutinho, Titi tá trabalhando. E a criança, quanto mais você não quer falar com ela, mais ela te perturba. Ative, ative, ative. Fica ensaiadinha, criança. Faz isso, aquela cresce no trilo. É engraçado. A criança vai... O sangue fica prendo na cabeça. Meu irmão tá vindo, meu irmão tá vindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu fazia um negócio, que eu fazia bola mania. Vocês sabem o que é bola mania? Bixiga. Eu fui curva, patate, patate, patate. Só pra te... Interar, não é nada. Tem aquela bola mania que é uma bixigona? E a gente vendia aquilo. Só que eu só sabia fazer espada e cachorro. Não sabia fazer mais nada, mas a gente vendia. E o macete pras crianças, porque às vezes a criança perdia a linha, né? Pô, tu quer uma espada ou um cachorro? É isso, mas aí tinha o macete. Fala, o que você quer? Você quer um copo? Uma espada? Um cachorro! Um cachorro! Que eu pegava a criança e só me falava. É a gente jogada no cachorro. E aí eu falei... E teve um dia que eu fiquei muito empolgado. Eu falei, o que você quer? Não, peraí, como é que é que tu perguntava mesmo? O que você quer? Você quer um dragão? Uma espada ou um cachorro? Sabe? Um cachorro! Um cachorro! Me traz um cachorro, pelo amor de Deus. Eu quero um cachorro agora. Eu quero um cachorro! Eu quero um cachorro! Eu quero um cachorro! Traz dois! Traz dois! Traz dois! Chegava a criança. Ai, que alegria! Aí teve um dia que eu me empolguei muito. Eu falei, o que você quer? Uma espada? Um cachorro? Um dragão! Ai, fudeu! Aí a criança, um dragão! Eu falei, não, o dragão é feio! Dragão é feio! Vamos um cachorro aqui! Um dragão! Eu sabia fazer espada e cachorro! Aí eu fui... A única coisa que eu não sabia era... Não, ninguém eu acho que sabe fazer dragão! Dragão parece... Dragão, mas... Aí eu não sabia... Eu falei, cara... O dragão me embola ali! Mas fez um cachorro e falou que era um dragão! Não, eu fiz a espada e falei, vai caçar, filha da puta! Pronto! Já resolvi! E a criança... E a criança se faz infantil, ela junta com os outros amigos e fala, vamos acabar com ele! Vamos acabar com ele! E aí... E a criança... Deixa eu falar no microfone! Eu falei... Só um menos, sim! Titi tá trabalhando! E a criança tem um negócio, ela quer muito uma coisa! Mas quando ela consegue, ela não sabe o que fazer! A criança... Titi, Titi! Fala! O que você quer? Dei o microfone pra ela... Aí a criança fica toda sem graça! Ô! Falei, ô, é o cacete! Canta uma música, reza um pai nosso, fala que é uma tua mãe e fala do jeito! A criança olhou pra mim e a cara falou... Só um minutinho! E aí, com essa zoeira, com essa piada que a gente colocou, o nome do Só Um Minutinho... Sim, sim! Virou por causa disso! Porque virou uma piada! É uma piada dele, mas é uma piada da gente também! Só um minutinho! Então você fez esse rolê aí! Então você começou, fez várias partes da comédia até... Entreter, festa... Fiz, fiz! Você odiava a cada minuto ou você gostava? Cara, tu sabe o que eu gostava? Gostava? Gostava eu, caralho! Não, eu não gostava do dinheiro! Mas tu gostava da comida grátis! O que, salgadinho? Hoje eu engolio os dois, porra! Eu era um só, porra! E eu adorava! Hoje ele é um mundo... Incrível mundo do Patati e Patatá! Dentro aqui! E eu adorava, irmão! Adorava! Porque assim... Eu sabia que toda festa de um ano ia ter o slide da mãe grávida e cantar aquela música... Antes mesmo de ter um nome... E todo mundo chorava! E aí ficava eu de Patati e meu irmão de Patati e eu de Patatá! E era no meio da apresentação de vocês? No meio da nossa apresentação! Já teve coisa assim de... Agora vai ter lanche! E aí eu e meu irmão ficavam vendidaço e o cara falava... Bora Patatá, porra! Tô pagando! E eu ficava... Vai comer salgadinho! Uma vez eu zoando, a gente fazia as animações pros pais... Era um monte de jiu-jiteiro! Bora Patatá! Bora Patatá! Tem que ter a galera aí! Tá bom, tem que ter as crianças aí, Patatá! Tô te pagando! Fui zoar o jiu-jiteiro, meu irmão, os caras me jogaram pro alto, minha peruca caiu, me bicaram... Tem que fingir que tá gostando! Fazia a galinha pintadinha, a galinha pintadinha, a crina da galinha era a cabeça! A galinha pintadinha era isso aqui, e aí a crina era a cabeça! Eu ficava... O cara bebaço veio e deu um porradão na crina da galinha! Na tua cara! Aí eu fiz... Ai! Eu nem... Ele falou, essa galinha nunca carejou! Eu vim lá... Ai, irmão! Oi, irmão! Faz isso não! Aí o cara, mil perdoe, irmão! Minha cabeça, cara na crina! O cara encheu a mão! Legal! O cara achou que não era, não tinha nada? Achou que era uma crina, com um nariz e... Sabe desenhadinho assim, o nariz e... O cara veio, mas encheu a mão! Acontece muita merda, meu irmão! Acontece muita merda, meu irmão! E aí foi onde eu falei, não quero... Eu acho... Acho que já passou, já! Não quero mais não! Acontece muita merda, meu irmão! Muita merda! E assim, e foi pesado! Foi uma época pesada, mas eu gosto! Foi boa! Foi importante na minha vida! Foi muito importante! Gosta o caralho! Ele gosta de tá contando agora!